Fui muito lindo Foi emocionante perceber que seus olhos me olhavam Fui muito lindo Foi emocionante perceber que seus olhos me olhavam Olhei pra tantas outras ao redor que me olhavam Fui alguma que observava com tristeza o meu olhar também Mas foi justamente aquela em que meu peito batia forte E ao olhar justamente aquele em que a tia ter pensado Foi me olhar com a luz de quem quer Ai que lindo este momento Ai que lindo este momento Foi muito lindo Foi emocionante perceber que seus olhos me olhavam E aí Lá 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 Lá-lá-lé-lá Legenda Adriana Zanotto